Os bravos morrem antes da hora. Os covardes se casam com sereias. Vou contar uma história, ouça quem quiser. Era metade peixe, metade mulher. Conheceu um bombeiro que usava barbatana e apesar de tudo, era bem bacana. Não deixe o seu dinheiro, porque se fizer seu dinheiro vai querer risgar você. E agora, ouçam atentamente. O dinheiro só queria se aproveitar Mas o dia com a sereia a cantar O bombeiro da sereia se separou E o dinheiro dele ficou, ela ficou O dinheiro só queria se aproveitar Mas o dia com a sereia a cantar O bombeiro da sereia se separou E o dinheiro dele ficou, ela ficou Um dia eu ainda te pego, Mário! Vai um pãozinho aí!